Belo sol na cidade. É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio. E assim a gente tem o cenário perfeito para o grande jogo. Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Opa, o jogo começou. Os caras tão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Mauro, quem é que vai chamar a responsabilidade nesse jogo? Ele joga demais. Dentro da área, um dos melhores que tem. Primeira, preparando as jogadas, se movimentando muito bem, joga em grandes times e jogaria sempre o meu time. Karim Benzema. Sim, sim. Difícil não pensar nele, né? Tenho certeza que ele vai chamar a responsabilidade. Kante. E recebe Griezmann. Vai tentar bater a batida. Olha o perigo. Fazem, fez tudo certo e não roubou na praia. Manas. Ninguém segura. Onde é que ele vai parar? Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. O ranço está parado. Marcado impedimento. Fingzinho. Fing attic. Fingretando e não antibégê. Fing�니다. Fingretando e não anti-tributad. ding42.19.19.19.22.19.19.19.19.19.2021. Olha a bola chegando Foi bem na defesa Foi muito bem Digni Mbappé Eles não conseguem chutar no gol Mbappé Passou por trás da defesa e recebeu a bola Mandou ali pro meio da confusão Procurou alguém ali na frente O time conseguiu o contra-ataque Ele trata a bola com muito carinho Pavard Roubou a bola na hora certa Kanté Aí ele pensou Vou botar o cara pra correr Kimpembe Bambi Meteu ali pela direita Javiou Agora com o Benzema Apareceu a bola na hora E o Jairza volta o centro de todo o tempo do primeiro tempo Todo abraço, fechado E o meu chute se dera a volta Pai pelo tempo O copo se passa Passa Ninguém conseguiu uma cara de ajuda Vamos para os 45 minutos finais Paris Saint-Germain Ele ficou comemorado Muito esse empate no primeiro europeu Caiu do céu O time está caindo para os pedaços Não está legal não Preciso chamar mais Os jogadores do vestiário Ele manda a bola por baixo Ele vai bater o lateral Jogou lá na área Cante Chegou com tudo para a dividida E se deu bem